Logas Mil Camisas, aqui de Araras, olha, alguns estádios têm um valor, às vezes, emocional, né, e até de história mesmo, eu diria, mais importantes, não só pela história dos clubes, mas até pela condição diferente, né, e hoje a gente tá aqui, então, no estádio Engenho Grande, que era, o estádio tá aqui dentro da usina, né, era o antigo time da usina São João, que deu origem ao todo conhecido União São João de Araras, né, que revelou Roberto Carlos, depois teve aí quase 15 anos na primeira divisão, até, infelizmente, se licenciar. O time aqui nasceu da própria usina, né, era o verde e branco, até de alusão à cana, e aí acabou dando origem à União São João Futebol Clube, depois Esporte Clube, né, e o, quando ele terminou, aí sim, o Hermínio Ometo, que era o dono da usina, deu origem a outro, a outro time e a outro estádio, até por isso o estádio aqui, né, o outro estádio que é mais conhecido, leva o nome dele. Então, olha que linda, que bancada, é, como eu disse, difícil normalmente as usinas até conseguirem ter essa liberação, né, fiquei bem contente aí que a gente pôde entrar, E, putz, é um estádio que chega a emocionar mesmo. Apói o time da sua cidade.